A morte do Naruto foi lançada na Netflix e por essa ninguém esperava. E continuando com os lançamentos da semana, a Netflix mais uma vez surpreendeu a todos e simplesmente lançou diversos novos conteúdos de Naruto Shippuden em sua plataforma. E o melhor de tudo sobre esses novos lançamentos é que todos os conteúdos estão dublados. Se você é fã de Naruto e estava há muito tempo esperando por novidades sobre esse anime, pode se alegrar, pois a Netflix realmente fez a boa. Para vocês terem noção, foram 8 novos lançamentos de uma vez só, todos postados no mesmo dia. Se você quer entender tudo sobre esses novos lançamentos, assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo muito bem. Inclusive, vou falar também sobre a polêmica morte do Naruto. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para os lançamentos. E o primeiro foi o filme de Naruto, o Confronto Ninja no País da Neve. Esse foi o primeiro longa da obra e foi lançado oficialmente no ano de 2004. Ou seja, já faz bastante tempo. Para vocês terem noção, eu mesmo nasci em 2004, então já dá para ter uma ideia de que esse filme já é um pouco antigo. Então por causa disso, a sua animação não é muito bonita. Mas ainda assim dá para assistir tranquilamente, sem sentir agonia. A ambientação desse filme se passa ainda na época de Naruto clássico, enquanto o Sasuke ainda estava na vila. E sobre a sua história, o enredo desse filme é sobre uma missão que o Team 7 possui, de vigiar e proteger a Yuki Fujikaze, uma atriz famosa que está em uma importante viagem. Porém, como nem tudo são flores, durante essa viagem, o Team 7 acaba tendo que enfrentar muitos adversários poderosos. E o segundo lançamento foi o filme Naruto, A Lenda da Pedra de Geleu. Semelhante ao primeiro, esse filme também é ambientizado na época do Naruto clássico. Só que aqui, o Sasuke já não participa da história. E o enredo desse filme, diretor do Naruto, Shikamaru e Sakura, que estão em uma pequena missão para devolver um furão ao seu dono. Porém, durante essa missão, eles se deparam com o Cavaleiro Temujin, que os leva para uma luta poderosa pela misteriosa Pedra de Geleu, um artefato que possui poderes lendários. E o próximo foi o filme Naruto, Guardiões do Reino da Lua Crescente. E esse foi o último lançamento que mostra o Naruto ainda em sua fase clássica. Após esse, todos os lançamentos são ambientizados em Naruto Shippuden. O filme dos Guardiões da Lua Crescente mostra uma união do Rock Lee com o Naruto, Kakashi e Sakura. E eles se unem com o propósito de proteger o príncipe Mishiro e o seu filho Hikaru, enquanto voltam para o seu reino. Porém, durante esse retorno, muitas confusões e batalhas acontecem. E isso tudo torna muito desafiador uma missão que aparentemente seria tranquila para o ninja da Vila da Folha. E o quarto lançamento foi o filme Naruto Shippuden, A Morte de Naruto. E esse polêmico filme é o primeiro que já mostra todos os personagens após o timeskip. E a história do filme já se inicia com o Naruto simplesmente sendo morto por um monstro. E ele realmente morre, por até mesmo é mostrado o seu funeral. Mas isso tudo é apenas uma premonição de uma sacerdotisa, trolando todo mundo que achou que o Naruto tinha ido de base. Porém, o filme não é só sobre isso. Pois durante a história, o ninja quer ressuscitar um demônio muito poderoso que pode destruir o mundo. Então, o Naruto e seus amigos se unem à sacerdotisa para impedir isso de acontecer. E o próximo lançamento foi o filme Naruto Shippuden 2, Vínculos. E para quem curte cena de ação em Naruto, com toda certeza vai amar esse filme. Pois ele retrata muito bem um grande confronto do Naruto e os seus amigos contra misteriosos ninjas voadores. E esse filme é tão insano, que ele já começa com a vila de Konoha sendo destruída por ninjas voadores. Bem parecido com o que o Pain fez quando invadiu a vila da folha. O enreendo todo o giletor desse combate. Fazendo com que seja um dos melhores filmes de Naruto, devido a toda a ação do filme. E o próximo lançamento foi o filme Naruto Shippuden 3, Herdeiros da Vontade do Fogo. E se você gosta de um filme com uma história muito bem construída, tendo um grande mistério rondando o enredo, sem necessariamente ter muito foco em lutas, você vai gostar muito desse filme. Durante essa história, quatro ninjas que possuem Kekengen Kai misteriosamente somem sem deixar pistas. E o mais curioso disso tudo, é que cada um deles pertencia a uma grande nação. Respectivamente, os ninjas desaparecidos pertenciam a vila da nuvem, rocha, névoa e areia. E curiosamente, o único país que não perdeu ninguém foi o país do fogo. E com tudo isso acontecendo, misteriosamente o Kakashi desaparece de Konoha. E assim, os ninjas da vila da folha vão em busca dele. E quando chegam lá, eles acabam enfrentando muitos ninjas poderosos. E eu diria que esse é um dos filmes mais completos de Naruto. Pois ele possui enredo extremamente bem construído. Possuindo um mistério que mantém qualquer espectador preso no filme titão desvendar o que tá acontecendo. E o sétimo lançamento foi o filme Naruto Shippuden 4, A Torre Perdida. E pra quem gosta de filmes sobre viagem no tempo, esse filme de Naruto é exatamente sobre isso. Sendo de longe, o filme com a proposta mais diferenciada de todas. O quarto filme da fase Shippuden mostra uma história em que o Naruto e seus amigos estão tentando derrotar um ninja no Keni, chamado Mukade. Esse ninja tem como objetivo principal voltar no passado e dominar as cinco grandes nações Shinobi com seu poder. Porém, durante o combate, tanto o Mukade quanto o Naruto são levados de volta ao passado, retornando para a época que o Hokage ainda era o Hiruzen. E nessa época, o Naruto acaba encontrando o Minato e assim, ele percebe que voltou cerca de 20 anos no passado. E agora, o seu principal objetivo é encontrar e derrotar o Mukade, pra conseguir finalmente voltar para o seu tempo. E o último lançamento foi o filme Naruto Shippuden 5, A Prisão de Sangue. Nesse filme, um ninja encapuzado invade uma reunião e tenta assassinar o Haikage A. Porém, ele não teve êxito e assim começou uma pequena luta. E durante essa luta, é revelado que na verdade, um ninja encapuzado tem a aparência exata do Naruto. E após essa revelação, o ninja encapuzado escapa e o Haikage fica enfurecido com o que aconteceu. E assim, o Naruto é acusado pelo crime, porém, ele nega dizendo que não fez nada. E ao ser preso no castelo Hozuki, a principal missão do Naruto se torna a escapar dessa prisão e provar sua inocência a todos. Só que pra isso, primeiro ele precisa descobrir toda a verdade por trás do que aconteceu. E assim, o filme vai se desolando em torno desse enredo. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desses lançamentos? Qual o seu filme preferido de Naruto? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você gosta de vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, não esquece de ativar o sininho, pois toda semana eu sempre trago novos vídeos aqui. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fui!